E aí, bebês? E aí, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse YouTube de meu Deus! Sim! Fiquei sumida, mas agora eu voltei. Roda a vinheta! Sumi, menina! Foi postado só um vídeo na semana passada. Só um vídeo. Um vídeozinho, Juliana! O editor ficou assim, ó. O que que tá acontecendo? Não é verdade, Lucas? Então, gente, hoje já estou aqui. Já separei um monte de coisa pra gravar pra vocês. Se prepare, que vem muita coisa aí. Vem coisa cara, vem coisa barata. E é sobre isso. Porque aqui nesse canal é democrático. Eu posto coisa... Mostro coisa barata, mostro coisa cara. Se você quiser comprar coisa barata, você vai saber se é bom ou se não é. Porque não é só porque é coisa barata que é bom. E também não é só porque é coisa cara que é bom. Eu já mostrei uma paleta que da Emissão Lohan caiu a sombra. E eu também já mostrei produto baratinho, que era ruim. Que não pegava no meu tom de pele. Então é isso. Estou aqui para isso. Então não esqueça de deixar o seu like, inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Depois que vem tudo, tá? Hoje iremos falar sobre pó compacto. Eu recebi um monte de pó compacto. Aí eu falei assim, vou fazer vídeo de pó compacto? Por quê? Eu já estava com essa pele pronta. Deixa eu até ver minha pele. E a gente consegue perceber aqui que a pele já está um pouquinho brilhosa. Um pouquinho viçosa. Então, o que eu vou fazer? Gente, meu cabelo está muito bonito, né? Vocês viram o vlog que eu estou colocando o cabelo? Eu já finalizei ele de novo. Já lavei ele, finalizei. Ele está totalmente diferente do dia que eu coloquei. Mas, se vocês quiserem vídeo de como eu finalizo, como eu estou cuidando desse cabelão todo aqui, comenta que eu trago para vocês. Mas voltando ao assunto do pó. Eu estou com pó compacto aqui e eu acredito que pó compacto é um pó para retoque. Não um pó para quando você faz a sua pele e você aplica ele para ele segurar a maquiagem. O pó solto ajuda mais a segurar do que o pó compacto. Então eu estou aqui com o pó compacto da Vult. E também recebi da Balne. Duas marcas baratinhas. Eu recebi esse aqui porque foi a Olimpíada, né? E vocês sabem que a Rebeca é a garota propaganda da Vult. E eles acertaram em cheio, né? E a Rebeca trouxe o ouro aí para o Brasil. Maravilhosa, ó. E ela está na capa dos press kits de tudo da Vult. De todas as marcas, né? Na verdade. E eu ganhei aqui uma medalha. Uma medalha do pó. Que é a número 1 de vendas no Brasil. Sim, gente. Vocês acreditam que esse pó é a número 1 de vendas no Brasil? Você sabia? Hum, não sabia. Agora você está sabendo. Aí eu recebi três tonalidades. Vou mostrar para vocês. Me sentir a minha falta. Comenta aí. Então eu vou mostrar para vocês como que eu aplico o pó compacto. E vamos ver se a textura é boa. Se fica uma textura boa. Se fica muito pesado. Porque vocês estão vendo. Aqui eu tenho... Eu sempre fico brilhando na zona T. Quase que não sai. Estou com essas três cores aqui. Essas são as três cores que eu estou aqui. Só que essa cor aqui eu estou achando bem esverdeada, né? Essa aqui, mais escura. Estou achando a tonalidade dela bem verde mesmo. Gente, qual que eu vou usar? Vamos ver a pigmentação. Vou pegar aqui. Olha. Olha a pigmentação das três. Eu não achei a cor bonitão. Eu não achei a cor bonitão, hein, Vult? Mas vamos ver o que o pó promete. Ó, é um pó compacto mate ultra fino. Tem vitamina E, oil free e é vegano. Tecnologia Real Color. O mais vendido do Brasil em farmácias e perfumarias. Eita. Estou vendo se tem mais alguma coisa. Ah, tem um espelho aqui atrás. Nossa, agora que eu vi. No Fresh Kit tem um espelhão. Vou passar desse lado. Esse lado aqui eu vou aplicar o pó da Vult. E do outro lado eu vou aplicar o pó da Balne, tá? Vou começar com o pó da Vult. E vou aplicar esse aqui que veio como medalha. Deixa eu ver a cor. Cor V. 480, a outra é V470 e a outra é V490. Vou na 480. Vou pegar aqui essa esponjinha aqui de tecido. Não vou arrastar, vou só pegar assim batendo. E vamos ver. Olha! Gente, eu usava muito pó da Vult. Na verdade, eu comecei esse YouTube usando muito pó da Vult. Gente, olha isso. Deu um blã. E eu só dei batidinha, tá? Olha isso aqui. Olha a testa! Ah! Você tá vendo? Gente, que isso! Aí o que eu vou fazer? Com o tempo aqui do vídeo, a gente vai ver se a pele vai voltar a ficar molhada. Acho que é legal eu usar esse aqui como contorno também. Vou até pegar o pincel de contorno aqui. E vou ver se ele pigmenta como contorno. Nossa, meu Deus! Gente! Olha isso! Meu Deus do céu! Gente, exagerei. Errei, errei rude. Mas ele pigmenta muito. O que é isso? Ficou bem marcadão aqui. Vocês estão vendo? Tá bem marcadão. Mas a pele tá bem sequinha, tá? Gosto aí. Asmin. Agora, vou mostrar pra vocês o pó da Balne. Bota aí, editor. Quanto que tá valendo o pó? Quanto que tá custando, né? O pó da Vult. Reparando. Eu achei ele bem fininho, assim. Você consegue sentir a pele aveludada, sabe? Ó, pra chegar de perto. Pra vocês conseguirem ver. Pele da Guetta. Gente, eu achei bem bonito. Será que é por isso que esse é o número 1? Achei lindo. Eu acho que é assim. Pó compacto é pra retoque. Tá um pouquinho brilhosa? Se você gosta da pele assim, brilhosa, se joga. Nem precisa passar pó. Mas se você gosta da pele sequinha, aveludada, sim. Eu acredito que o pó compacto, ele faz isso. Aí da Balne, eu recebi um monte de pó compacto. O pó compacto deles é um pó... Pra quem sofre de muita oleosidade na pele. Porque ele tem uma sílica de arroz que vai fazer a pele ficar maravilhosa. E os ingredientes são 100% naturais. Tem vitamina E também. Tem um emoliente que auxilia na espalhabilidade do produto. E pigmentos minerais micronizados. Tem 12 tonalidades de pó. Vamos ver aqui as tonalidades. Olha aqui. Tem um montão. Um monte de coisa. Tentar achar os tons mais escuros, né? Ah, quebrou. Por isso que eu não gosto de pó compacto. Os mais escuros que quebrou. Recebi pó mais claro. Ó, pó mais claro. Vou dar pras minhas seguidoras. É claro. Quando eu recebo todos os tons, assim, eu sempre dou pras engajadas. Se você não me segue no Instagram, não me segue nas redes sociais, você tá perdendo, hein? Tá perdendo, porque sempre ganha um presente. De engajadas. Cor 80. 80, deixa eu ver essa. 90 seria 90. Ó, veio quebrado. Olha, veio quebradíssimo. Mas eu vou abrir pra tentar usar. Eu achei a embalagem muito bonitinha. Ai! Uma cor mais escura também. Até agora, a pele ainda tá segurada, né? O brilho tá em dia. Olha a cor 100. Gente, essas cores é uma cor mais estranha. Uma oliva, né? E essa aqui é a cor 110. Ah, 110. A 110 é mais escura mesmo, tá certo? 110 e a 100. Vou tentar aplicar a que quebrou, né? Que é a cor 90. Vou pegar aqui com outra esponjinha. Antes eu vou fazer aquele swatch, né, gente? Que eu não fiz. 90, 100, 110. Ainda tem a 120. Eu achei as duas últimas bem parecidas. São bem parecidas as duas últimas cores. Não vi uma diferença tão grande igual eu vi na da Vult. Passar aqui no braço. Parece tudo a mesma cor. Já vimos uma diferença. Vimos diferença de tonalidades e diferença... Tipo, esses três da Vult aqui, eles já caíram várias vezes aqui. E não quebraram. O da Balne já veio quebrado. E também a diferença de tonalidade. Eu achei que o da Balne veio... Tem uma diferença pouca, assim. Tem mais tons. O último tom, tipo, era pra ser da mesma cor que esse aqui, ó. Ó, o último tom da Vult e o último tom da Balne. A Vult já saiu ganhando. Mas mesmo assim, eu achei um pouco esverdeado da Vult. Mas não tem problema. Deu certo como contorno. Eu acredito que dá certo pra quem tem pele negra mais fria, mais escura do que a minha. Mas vamos lá, né? Vamos parar de... Vamos mostrar aqui o da Balne. Mil vezes mais claro. Nossa! Fiquei mais cinza. Meu Deus! Não, não dá certo. Olha! Até gritei, foi mal. Olha, olha aqui. Gente, esse lado tá mil vezes melhor. O pó é bom. Deixou mate e tal. Tirou a oleosidade. Mas eu tô cinza. O lado da Vult. Da Balne. Cinza, ó. Ele ficou bem mais claro na área dos olhos. Ele não é tão aveludado como o da Vult. Consegue ver uma grande diferença. Agora eu vou passar o último tom como contorno. Vamos ver. Eu acho que vai acinzentar porque é mais claro. É. Nem aparece, gente. Nem... Tchum. Eu já tava com contorno. Mas o outro também tava e ele apareceu até demais. Fiquei até marcado. Até manchado aqui. O último tom da Balne. Não ficou legal. Agora eu quero saber com vocês. O que vocês acharam? Eu gostei muito do da Vult. Tchau. Tchau.